Música Olá meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia Mário Campo Grande, Mato Grosso do Sul Agora 6 horas e 3 minutos da manhã Do livro dos mestres de ascensos, eu sou Mensagem de número 81 Eu sou o que o Criador é Logo, eu sou a fonte do amor, do saber e do poder que atua neste meu templo corpo Que tudo o que existe procede de uma única fonte Todos os dons positivos de amor, saber, poder e etc. nos vêm desta fonte Estamos ligados inconscientemente com ela Porém, nossa ignorância obstrui o fluir de seus dons Cada um de nós deve expressar para fora, sobre os demais Todo o bem que quer receber desta fonte Desta maneira, converte-se o homem em Eu sou a fonte do amor que atua em todo o templo corpo Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz